Cruz Alta conta com a maior fábrica de leite em pó do Brasil. A inauguração da nova unidade da CCGL ocorreu nesta sexta-feira. No evento, o governador José Ivo Sartori ressaltou o empreendedorismo. Essa cadeia do leite tem uma grande abrangência, com presença em quase todos os municípios do Urugansou. Além disso, ele ajuda a fixar as famílias no campo e garante uma renda fixa, como eu disse antes. Devemos saudar aqui a expansão da CCGL. Por tudo isso, deve ser exemplo para outras áreas. O presidente do grupo CCGL afirmou que a empresa vai trazer um ganho para produtores e fornecedores da matéria-prima. Mais do que a inauguração, é a nossa convicção que estamos no caminho certo e que estamos construindo uma consequência muito grande na casa de cada um dos senhores. O investimento foi de 130 milhões e a nova unidade deve gerar 5 mil empregos diretos e indiretos. E aí E aí